Emerson Weasley, essa é pra você pai Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando reconhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comi, sim, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, fazer feliz Deixa-se o enganão que eu gosto É brega e elegante Portal do Arrocha Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando reconhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comi, sim, foi o que eu sempre quis Vem me fazer, fazer feliz Deixa-se o enganão que eu gosto É brega e elegante Que eu gosto assim Deixa-se o enganão Eu gosto assim Eu já sei que não vai faltar Convites pra me esquecer Uma hora não vai recusar Vai sair pra beber Se abre teu sorriso, certeza vai para a festa Se não for até o chão Vai chover a conversa Só pra me esquecer Vai dormir com o estranho Mas não é um bom plano Depois do amor Vai levantar dessa cama Mil vezes pior que deitou Depois do amor Vai ver que errou Acredita que tá te falando, tentou E valeu Saboroso Vai, papapé Cê gosta quando eu faço assim, né? Portal Se abre teu sorriso, certeza vai para a festa Se dançar até o chão Vai chover a conversa Só pra ver se cê vai dormir com o estranho Mas não é um bom plano Depois do amor Vai levantar dessa cama Mil vezes pior que deitou Depois do amor Vai ver que errou Acredita que tá te falando, tentou E falhou É brega Te falei Saberoso Puro mel Acredita que tá te falando, tentou E falhou É brega Vocês sabem Vocês sabem É brega E é medente Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim Eu juro Eu juro, eu tô tentando entender seus olhos Mas percebo que disfarce não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa A hora é essa Fala O que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me encaixo do seu jeito Sem conversar Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo Te cerca Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Eu talvez se passe Assuma pra detestar Louca Paixão Eu tomo conta de você Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo Te cerca Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Resume esse passo E assuma pra detestar Louca Paixão É brega Se me beijar Que eu tomo conta de você Portal Sinto a rocha Deixa sorrir E eu gosto assim Breve Senta aqui um pouco Sem ter pressa A hora é essa Fala O que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me encaixo do seu jeito Sem conversar E eu acho que sim Você não se entrega Seu medo Te cerca Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Eu talvez se passe Assuma pra detestar Louca Paixão É assim Que beijar Sim Eu tomo conta de você Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo Eu te cego Te pega Te joga Pra longe de mim Vocês que não Os jovens se passam Assuma pra gente Essa louca Paixão É assim Que beijar Eu Tovo conta de você Deixa Deixa sugar Eu gosto Eu gosto A prega E o Eu gosto Assim Eu gosto Assim A prega E o Eu gosto Foi nos dois Hoje Sabe Eu gosto Eu quero Ser o seu lençol Mácio Sim Eu quero te aquecer No tempo Frio Com você Também quero Alegria Gosto Muito De você Eu quero Ser um pássaro Bonito Eu quero Viajar Sim Se você Foi Não Voltar Eu vou Gosto Dentro De você Baby Sim Nunca Nunca Não Baby Eu quero Seu amor E assim Você Perceber Eu Viver em paz É com você Eu Viver em paz É com você Viver em paz Com você Eu Viver em paz Com você Deixa Deixa Seu amor Eu gosto Assim Portal Viver em paz Eu quero Ser o seu lençol Mácio Sim Quero te aquecer No tempo Frio Com você Também quero Alegria Gosto Muito De você Eu Quero Ser um pássaro Bonito Sim Eu quero Reagrecer Se você Foi Não Não Tá Lindo Gosto Muito De você Baby Não me deixe Não Nunca Nunca Não 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 Baby Eu quero Seu amor Assim Sem decepção Viver em paz É com você Eu Viver em paz Ah Sei Viver em paz Dá vontade de me cantar Viver em paz É com você Não Deixa Deixa Seu amor Gosto Assim Alô família Não quero discutir com ninguém Quero informar Que eu voltei com ela Alô amigos Eu não quero discutir Só quero informar Que eu voltei com ela A vida é minha O corpo é meu Coração que está sofrendo é o meu A vida é minha O corpo é meu O coração que está sofrendo é o meu Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas ninguém E aos poucos a uma veia Eu até tenho que Ficar sem ela alguns dias Como fazer? Como enganar meu coração mamãe? Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Minha mãe Eu amo Eu amo Eu amo E aos poucos a uma veia Eu amo E aos poucos a uma veia Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Só quero falar Que eu voltei com ela A vida é minha O corpo é meu O coração que está sofrendo é o meu A vida é minha Mãe O corpo é meu O coração que está sofrendo é o meu Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas no fundo ninguém via E aos poucos eu morria Eu até tenho que Ficar sem ela alguns dias Mas como fazer? Como enganar meu coração? Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Sim, eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Mãe Vou fazer como? Vou fazer como? Vou fazer Sim, eu amo 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 Drega e elegante Vou fazer como soube essa mulher Drega e elegante E eu achava que era malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei, tu me deu valão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tu me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão, eu batando bem devagarinho Hoje é menos baixinho, vendo meu rizinho Mas querendo gritar, vem a dor Faz de mim seu ai lá, viu? Eu só quero tudo Faz de mim seu ai lá, viu? Eu só quero tudo Eu só quero tudo Eu só quero tudo Super delicioso Portal do Amostia.com.br O site oficial do Amostia Pra cima, segurando meu cordão, eu batando bem devagarinho Ah, vem meu batinho, vem no meu ouvidinho Mas querendo gritar, vem a dor Faz de mim seu ai lá, viu? Eu só quero tudo Eu só quero tudo Eu só quero tudo Eu só quero tudo Ah, faz de mim seu ai lá, viu? Eu só quero tudo Super delicioso Super delicioso É brega e elegante Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite pra me provocar Para de falar de mim pra teus amigos Inventando assunto pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas 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 Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu Sei que a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor 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 Mais uma vez Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É brega e elegante Portal do Arrocha Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Deixa, 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 deixa E eu gosto assim E eu gosto assim Escuta mais um pouco e eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor A nossa separação, amor Como criança, amor A nossa separação, amor A nossa separação, amor A nossa separação, amor Tua coragem, amor A nossa separação, amor A nossa separação, amor A nossa separação, amor Bilo, Bilo, Bilo Bilo, Bilo, Bilo Sem você não chego a andar Não Meu Bilo, Bilo Bilo, vou te levar a sério Nosso amor não é comum Não Meu Bilo, Bilo, Bilo Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Sim Como criança, hein Eu cresço Eu me acordo Um rei de sangue azul Gosto quando chega em meu nariz E faz É Meu Bilo, Bilo Gosto do seu abraço Tu uma cor de rei de sangue azul Toca E faz Bilo, Bilo, Bilo Sem você não chego a andar Não Meu Bilo, Bilo Bilo, vou te levar a sério Nosso amor não é comum Não Meu Bilo, Bilo Bilo, me dê mais uma chance Não ser mais um Bilo, Bilo, Bilo É perda Você sabe Ah, puro mel É brega E elegante Quando não me liga Me promete, mas não faz Tira meu sossego O meu som não me apasma o trato Eu sei que você some Sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição Maltrata Maltrata É Desse jeito assim que eu gosto Sei que você vai me dominar Eu aposto Desse jeito assim que eu gosto Eu sei que você pode me xingar Me maltratar Super tu Mal Sim Maltrata Do jeito que eu gosto Sim, maltrata, do jeito que eu gosto Maltrata, do jeito que eu gosto Sim, maltrata, do jeito que eu gosto Deixa a swingar, que eu gosto assim É brega e elegante, pedilha e esquila Ah, sim, tá Desse jeito assim que eu gosto Eu sei que você pode me xingar, me maltratar Suporto, maltrata Maltrata, do jeito que eu gosto Maltrata, do jeito que eu gosto Maltrata, do jeito que eu gosto Deixa a swingar, que eu gosto assim É brega e elegante Que eu gosto assim Pegue e elegante Eu gosto quando eu ligo em sombra Relaxa Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Porque eu sei que tá rindo Já tô chapando Qual é a sua? Quem me falou Foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz O que foi isso? Eu te agarrei, novinha Pode falar Eu te beijei, novinha Pode falar Eu te conquistei, novinha Sim Eu te agarrei, novinha Pode falar Eu te beijei, novinha Pode falar Eu te conquistei, novinha Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Porque eu sei que tá aqui, já tô chapando Qual é a sua, quem me falou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei na minha, pode, eu te beijei na minha Pode, pode, te reconquistei na minha Eu te agarrei na minha, pode, eu te beijei na minha Pode, pode, te reconquistei na minha Eu te agarrei na minha, pode, eu te agarrei na minha O sucesso tem nome, é brega e elegante Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor o sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor o sabor Meu amor livre Cabeça dos céus, os pés no chão Quando te vejo, sinto do peito, tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, o meu jeito de viver é pagão Quanta coisa aconteceu em pouco tempo Quantas confirmações tivemos esses meses Eu como a planta, viro o sábio, ela no racho, quanto a barra Quantas histórias no carro, não sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor o sabor Você me libertou, por favor, fique Quem foi que... Com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor o sabor Meu amor livre Cabeça dos céus, os pés no chão Quando te vejo, sinto do peito, tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, o meu jeito de viver é pagão Quanta coisa aconteceu em pouco tempo Nesses meses eu como a planta, ela no racho Quanto as histórias no carro, não sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você eu tive meu valor Com você eu tive meu amor Seu que se foi, me deixou Estou carente, o meu brilho acabou Tô perdido, na pior Estranho feito música de uma nota só Sozinho Sem ter teu chamego neném Sem você não fico bem Meu xodózinho Saudade tá doendo aqui no meu coraçãozinho Meu xodózinho Faz uma do reverso e volta aqui pro meu colinho Meu xodó Ai xodózinho Saudade tá doendo aqui no meu coraçãozinho Meu xodó Xodózinho Faz uma do reverso e volta aqui Meu xodózinho Deixa suingar Que eu gosto assim Ai que gostosinho Seu que se foi, me deixou Estou carente, o meu brilho acabou Estranho feito música de uma nota só Sozinho 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 Sem ter teu chamego neném Sem você eu não fico bem Sim Meu xodózinho Saudade tá doendo aqui no meu coraçãozinho Eu xodó Faz uma do reverso e volta aqui pro meu colinho Saudade tá doendo aqui no meu coraçãozinho Eu xodó Eu xodó Eu xodó Ai xodózinho Faz uma do reverso e volta aqui pro meu colinho Ai que gostoso Ai que gostoso Isso é brega legante, rapaz Fiquei gostoso Deixa Fiquei gostoso Deixa Fiquei gostoso E eu gosto assim Fiquei gostoso Ai que gostoso Isso é brega legante Fiquei gostoso Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Sim Por que? Eu vejo o tempo passando e a cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por que? Inventou uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Eu gosto de ouvir tua voz E olhar teus olhos lindos Se eu tivesse um abraço Ou um beijo no rosto Para mim já era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como sempre amor Me deixa Queria poder dizer Te amo Mas como vou deixar você Se eu te chamo Queria poder dizer Diga Eu te amo Mas como vou deixar você Se eu te amo Deixa soltar É brega E elegante Tudo o que eu mais queria Tudo o que eu mais queria Se eu tivesse um abraço Ou um beijo no rosto Para mim já era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como vou deixar você Mas como sempre amor Me deixa Eu te amo Eu te amo Fecho os olhos Fecho os olhos e escuto Sua respiração No meu quarto bem escuro Faço essa canção Pra tentar chegar até você Com acordes, melodias e o meu coração Ao seu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero ouvir os casamentos Que ficou pra trás É meia noite eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Tentei cuidar a meu no dia Cantei muitos versos e rimas O dia está amanhecendo E eu só consegui escrever A inspiração não vem Sem ser você meu bem Do que adianta escrever Mas meu coração é teu Você era meu tudo A inspiração não vem Sem ser você Do que adianta escrever Mas meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu violão tá bordo Deixa sorrida Deixa sorrida Deixa que eu goste assim Não esqueça É prego e elegante Deixa sorrida Eu gosto Fecho os olhos e escuto sua respiração No meu quarto Bem escuro e faço essa canção Pra tentar chegar até você Boa corda e melodias e o meu coração Ao seu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero o filho dos casamentos Não consigo dizer Do que meu sentimento Me deixa Tenta 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 Dos versos e regrítimas O dia está amanhecendo e eu só consegui escrever A inspiração não vem sem ser você, meu bem Do que adianta escrever? Aí meu coração é teu, você era meu tudo A inspiração não vem sem ser você Do que adianta escrever? Aí meu coração é teu, você era meu tudo Meu mundo desabou meu violão com amor Deixa, deixa, puro mel Deixa que eu gostar, você é braga e elegante Deixa, 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 deixa